A força é poderosa mesmo. Não escolhido, este menino pode ser. O menino se refere à profecia sobre aquele que vai trazer equilíbrio à força. Acredita que seja esse menino? Grande perigo é o temo de seu treinamento. Nebuloso o futuro desse menino é... O menino é perigoso. Todos sentiram, por que você não? Prometa que vai treinar o menino. Ele é o escolhido. Sim, mestre. Aprendiz seu, Skywalker, será. Já estava achando que você não viria, mestre. Está pronto? Você está? Então vamos começar. Vejo você se tornando o maior de todos os Jedi. O rapaz tem habilidades excepcionais. Mas ainda tem muito o que aprender, mestre. Suas habilidades deixaram ele arrogante. Eu me lembro quando eu te dei isso. Eu fiz isso para você. Quando é que se lembre de mim? Por que está incomodando você? Foi só um sonho. Igual aos que eu tinha com a minha mãe. Você está tão lindo. Eu amo. Eu? Eu matei isso. Eu matei todo mundo. Mate. Estão mortos. Não sobrou ninguém vivo. Eu não fui forte o suficiente para salvá-la, mãe. Não fui forte o suficiente. Mas eu prometo. Não vou falhar de novo. Porque ela teve que morrer. Porque eu não consegui salvá-la. Eu sabia que poderia. Eu vou ser um Jedi mais poderoso que já existiu. Eu prometo a você. Eu vou até aprender como impedir que as pessoas morram. E é possível aprender esse poder? Não com um Jedi. Você ficou muito agressivo, Anakin. O objetivo de um Jedi é defender a vida, não tirá-la. Você tem raio. Você tem orto. Mas não usa a seu favor. Você é um grande guerreiro, Anakin. Mas sua vontade de se provar é a sua ruína. Sua necessidade de vencer, Anakin, cega você. Premonições. Premonições. São de dor, sofrimento, morte. Me sinto perdido. Obi-Wan e o Conselho não confiam em mim. Eles não confiam em você, Anakin. Eles veem seu futuro e sabem que seu poder em breve será forte demais para se controlar. Ele não é o escolhido? Não será ele a destruir o Sif e trazer o equilíbrio para a força? É o que a profecia diz. Ele não vai me decepcionar. Nunca fez isso. Eu desapontei você. Eu não aproveitei bem o seu treinamento. Desde que o conheci, eu percebi que busca por uma vida muito maior do que a de um simples jedi. Alguma coisa está acontecendo. Uma vida com o significado de consciência. Eu não sou o jedi que deveria ser. Eu quero mais. Nem mesmo os jovens sobreviveram. Quem? Quem faria isso? Não pode. Não pode ser. Seu pai foi seduzido pelo lado sombrio da força. Se você deseja se transformar em um líder completo e sábio, deve abraçar uma visão mais ampla da força. Apenas através de mim você pode atingir um poder maior do que qualquer jedi. Aprenda o lado sombrio da força. Deixou de ser Anakin Skywalker e se tornou Darth Vader. Quando isso aconteceu, o homem bom que seu pai era foi destruído. Que a força esteja com você. Adeus, velho amigo. Que a força esteja com você. O que foi que eu fiz? Está completando o seu destino, Anakin. Eu me comprometo a seguir seus ensinamentos. Faça o que deve ser feito, Lord Vader. Sem excitação, sem misericórdia. Seja meu aprendiz e venha a saber como usar o lado sombrio da força. Eu lhe ensinei tudo o que sei. E você se tornou um grande Jedi, além do que eu esperava. Desvirtuado pelo lado sombrio. Eu não te reconheço mais. Anakin. Anakin está escolhendo um caminho por onde eu não posso ir. O seu ódio e a sua ânsia de poder já fizeram isso. Ele está aqui. Obi-Wan Kenobi. Estava esperando por você, Obi-Wan. Você se tornou justamente o que havia jurado destruir. Você permitiu que esse Lorde Sombrio desvirtuasse sua mente. E agora? Eu não temo o lado sombrio como você. E eu trouxe a paz. Liberdade, justiça e a segurança para o meu novo império. Se você não é meu aliado, então é meu inimigo. Até que supere isso, continuará sendo um Padawan. Pronto. Perdeu sua arma. Acabou. Você era o meu irmão, Anakin. Eu amava você. Foi dito que você iria destruir os Sith. Não se unir a eles. Trazer o equilíbrio para a força. Não jogá-la nas trevas. Mas eu falei contigo, Anakin. Eu falei contigo. Eu te odeio! Anakin. O que você se tornou? Você me transformou nisto. Os anos o tornaram fraco. Devia ter me matado quando teve a chance. Agora você irá sofrer. Você veio me destruir, Obi-Wan? Eu farei o que preciso. Então, você morrerá. Você achou mesmo que me derrotaria? Você falhou, mestre. Anakin. Anakin morreu. Da mesma forma. Eu vou destruir você. Eu sou o que restou. Eu não sou sua falha. Obi-Wan. Você... Não matou Anakin, Skarsgård. Eu matei. Então, meu amigo, de fato, morreu. Ainda há bondade nele. Ela está bem. Então, você aceitou a verdade. Eu aceitei a verdade que um dia você foi a Anakin, Skywalker, meu pai. Eu sei que ainda há bondade em você. Eu sinto o seu conflito. Liberte-se desse ódio. Agora já é muito tarde para mim, filho. Ele é mais máquina agora do que homem. Deformado e mau. Eu sinto a bondade em você. O conflito. Anakin, me ajuda. Ele é um traidor. Não! O traidor é você! Vai, por favor! Annie, vou tornar-lhe a você. O que o seu coração lhe diz? Luke, ajude-me a tirar essa máscara. Mas você vai morrer. Nada pode evitar isso agora. Deixe-me olhar para você com meus próprios olhos. Agora. Vá, meu filho. Você estava certo. Estava certo, meu respeito. Me diga, sua irmã, que você estava certo. Ele é o escolhido.